Oração da cabra preta. Cabra preta milagrosa, que pelo monte subiu, Trazei-me fulano, que de minha mão sumiu. Fulano, assim como o galo canta, o burro rincha, O sino toca, e a cabra berra. Assim tuás de andar, atrás de mim. Assim como Caifás, Satanás, Ferrabrás, E o maioral do inferno, que fazem todos te dominar. Fazei fulano se dominar, para me trazer cordeiro. Fulano, preso, debaixo do meu pé esquerdo. Fulano, dinheiro na tua, e na minha mão, não há de faltar. Com sede, nem tu, nem eu, não haveremos de acabar. De tiro e faca, nem tu, nem eu, não há de nos pegar. Meus inimigos, não hão de me enxergar. A luta vencerei, com os poderes da cabra preta milagrosa. Fulano, com dois eu te vejo, com três eu te prendo. Com Caifás, Satanás, Ferrabrás. Reza-se esta oração com uma vela preta acesa em uma mão, uma faca de ponta na outra, e o nome da pessoa escrita em um papel, debaixo do pé esquerdo.